E eu, sem nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu pedir pra ficar promete que não vai embora Tem tempo a perder, bebê, já passou da hora Se você se chegar pra mim Se quiser que só mais um pouquinho Eu, sem nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra ficar promete que não vai embora Tem tempo a perder, bebê, já passou da hora Se você se chegar pra mim Se quiser que só mais um pouquinho Eu, sem nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em mim Eu, sem nem entender como foi Eu, sem nem entender como foi